Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, feliz da vida depois da goleada do Gigante da Colina. Sentiu minha falta? Fica tranquilo, eu estou de volta e daqui a pouco, às 8 da noite, eu estou na live aqui do nosso canal com o Mário, com o Lineker, com o Baran, falando muito de Vasco e, obviamente, do tema principal da semana, treinador. Eu vou falar um pouco sobre a questão envolvendo a possível volta de Ramon Dias ao Gigante da Colina. Além disso, vou falar sobre o zagueiro Léo e também sobre o zagueiro Maicon. Aqui nesse vídeo, com informações exclusivas. Lembrando a você, do outro lado, que esse vídeo é um oferecimento da nossa querida Estrela Bet. Ela mesma. A Estrela Bet é parceira do nosso canal e ela dá até R$ 500,00 de retorno no seu primeiro depósito. Você já sabe, vai no primeiro link fixado nos comentários, cria sua conta na Estrela Bet, envie para a gente o comprovante da sua conta, que eu vou te colocar no grupo de WhatsApp para você concorrer a uma camisa igual a essa aqui. Beleza? O próximo recado desse vídeo, quem vai trazer é o Lineker com você no Caldeirão. A gente está voltando a divulgar a campanha, vamos dar a data muito em breve para vocês. A gente tinha dado uma parada na divulgação por conta da má fase do Vasco, mas com a vitória de ontem, a gente volta a divulgar o Você no Caldeirão para você ir do outro lado. Rapaziada, é o seguinte. Você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, arroba você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e ir de volta de qualquer lugar do Brasil. Transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário. E de volta para a sua casa, alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, arroba você no Caldeirão lá no Instagram. O link está aqui na biografia do arroba você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador. E o gigante da colina bateu ontem no São Paulo por 4x1 em São Januário. Primeiro com gol contra, depois com gol do nosso querido Estrela, um golaço do Leandrinho e um golaço do DVD. A molecada resolveu realmente e fez uma excelente partida. Inclusive, teve a entrada do JP no segundo tempo, que é um jogador que eu venho defendendo. E o Guilherme Estrela, que é um jogador que o Lineker vem defendendo muito aqui no canal, também fez excelente partida. Isso é muito bom. Internamente dentro do Vasco, todo mundo ficou muito feliz. E claro, o comentário foi muito a respeito do É importante saber utilizar os jogadores da base do Vasco. É importante entender as valências de cada atleta. E o treinador do Sub-20, que é o Rafael Paiva, conhece muito bem. E foi justamente o Rafael Paiva que resolveu radicalizar, mudar o time, colocar a molecada para jogar, um time mais leve. E principalmente, teve confiança em colocar o Leandrinho no segundo tempo. E o Leandrinho correspondeu, fez um gol e teve uma excelente atuação. Um jogador que eu posso dizer a vocês que é extremamente promissor. O Vasco da Gama teve ontem uma noite mágica. A torcida não entrou no estádio. 5 mil pessoas apenas dentro de São Januário. Mas fora ou dentro de São Januário, o torcedor teve um pouquinho de motivo para sorrir e para respirar. Pouquinho não. Teve bastante motivo para sorrir e para respirar. Afinal, chegamos aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai se distanciando da zona de rebaixamento. Voltamos a jogar na quarta-feira contra o Bahia, às 9h30, na Fultinova, lá em Salvador. O Lineker vai estar lá pelo nosso canal, fazendo toda aquela cobertura que você já está acostumado e sabe que a gente faz. A gente chega junto, cobre o Vasco com muita responsabilidade. E de olho na notícia, sempre para informar a vocês. Então, já que eu vou falar sobre o que aconteceu internamente, depois da vitória, eu tenho que dizer a vocês que o assunto treinador é a grande polêmica do dia. Isso porque, após o jogo de ontem, muita gente vem conversando e vem pesando no Pedrinho a possibilidade de uma efetivação do Rafael Paiva como treinador da equipe profissional do Vasco. Fato esse que dificilmente vai acontecer. Mas tentam alertar ao Pedrinho que Rafael Paiva é diferente do Ramon Dias porque utiliza muito bem a base que ontem veio e resolveu. O Ramon Dias não era um treinador de utilizar muito a base do Vasco. O Ramon não era aquele treinador que colocava os jogadores da base para jogar. Foram algumas, mas poucas oportunidades ao Rayan, por exemplo, como jogador do Vasco titular. O Ramon Dias tem uma predileção por jogadores estrangeiros. É mais um tipo de resistência que o Vasco encara dentro do elenco. Porém, o Ramon era um cara muito justo. O astral era bom e, principalmente, ele é um cara linha dura. Mantinha o elenco dentro de uma disciplina. Inclusive, foi em uma disciplina dessas que o Cauã Barros foi emprestado ao Amazonas. O Ramon não quis trabalhar com ele. Então, é bem claro. O Vasco hoje vê o Ramon como principal técnico. Tentam trazer mudanças de planos para o Pedrinho. Dar a ele outras opções e alertá-lo a respeito do uso da base de relação a jogadores estrangeiros que o Ramon gosta de usar para trabalhar. Por exemplo, o Globo Esporte até deu esse exemplo do João Vitor, que era subaproveitado pelo Ramon. Então, isso tudo vai pesar. Acredito eu, diante de tudo que eu pude conversar agora há pouco, o Vasco vai tocar a situação do treinador a partir de amanhã. Eu acredito que essa semana a gente já deva ter algumas definições importantes. Principalmente sobre Souza e Alex Teixeira. Dois jogadores que estão acertados com o Vasco. Informação do Jorge Nicola. Salários de 150 mil reais por mês. Para cada um, dois jogadores crias da base. Além disso, Felipe Coutinho, que pediu a contratação dos dois jogadores, deve também, até o final dessa semana, dar uma resposta ao Vasco da proposta que foi para a mão dele. A situação atual do Felipe Coutinho é simples. E você vai entender aqui. Felipe Coutinho tem nas mãos uma proposta do Vasco para jogar no Gigante da Colina com um contrato de um ano. Essa proposta vai ter ajustes. Porque o Felipe Coutinho vai reenviar uma contraproposta dizendo o que ele deseja além do contrato que ele já recebeu, da proposta que já recebeu. Então, a partir disso, o Vasco vai partir para redigir o contrato ou terminar de redigir o contrato. E o Coutinho vai assinar o seu destrato com o Aston Villa da Inglaterra, que ainda não assinou. Está acertado verbalmente, mas sem assinatura. E logo depois vai assinar o contrato com o Vasco. Dificilmente o Felipe Coutinho não vai jogar no Vasco. Muito dificilmente esse negócio não vai acontecer. Informação passada a mim também. O Vasco deve, durante essa semana, receber novos nomes de jogadores. O Pedrinho está no mercado. Hoje, sem diretor executivo de futebol para negociar, o Pedro Martins está fazendo a transição. Para deixar o Vasco da gama, então o Pedrinho toca também a parte de negociação. E o Gigante não vai ficar só no Coutinho, no Teixeira e no Souza. O Vasco vai buscar no mercado outros jogadores. Mais uma informação. Em relação a Maicon e Léo. O zagueiro Léo não jogou ontem e quase não foi relacionado. O Léo teve seu número de telefone vazado dentro da torcida organizada. Além disso, o número e endereço da sua casa também foram vazados. O Léo ficou aterrorizado, muito assustado com as cobranças. Não estava psicologicamente preparado para jogar. E o Rafael Paiva, muito inteligentemente, tirou o Léo do time. Eu acho que o Léo já tinha que sair pelo desempenho baixo que ele vinha entregando. Mas o Léo acabou saindo do time justamente porque ele não estava psicologicamente bem. Em relação ao zagueiro Maicon. Foi colocado ao Maicon uma possibilidade de não participar da partida. O Maicon pediu para jogar. Disse que queria jogar para resolver essa situação no campo. Para voltar a entregar ao torcedor uma boa atuação. O que de fato aconteceu. O Maicon vem demonstrando muita vontade de dar a volta por cima dentro do Vasco da Gama. e é um jogador que pode não ser o melhor jogador do mundo, mas é um cara que tem respeito por essa camisa e que se dedica bastante. Essa é a informação passada a mim, inclusive ainda dentro do dia de hoje. A você, eu deixo meu abraço. Já falei tudo o que eu tinha para falar por hoje? Não. Às 8 horas eu estou de volta com a nossa live de domingo. Com sorteio de camisa do Vasco para você. Quer ganhar uma camisa do Vascão? Vem para a live daqui a pouco que o bicho vai pegar. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Vem para o Vascão. A CIDADE NO BRASIL